Música Olá, bom dia, aqui está o Fila Fala Meia, atualidade em Média Sáscara, Samuto Corraúzio, Nito Ronaldo e Itarraú, Informação. Diretora Junta de Subvenção Pública, inaugura a ONU Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Congregação Açabe. Sarana Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Samuto Atostolo Ruanulo Iaçucu Parami, Posto Açabe, Município Hermera e ONU Igreja FOM. Diretora Junta de Subvenção Pública, Sr. Isaia Soares Guterres, Pastor Hamuto, com a autoridade posto no suco, inaugura a ONU Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Congregação Açabe, Nebe Macari, Rússio Sarana e Sira, no continuo apoio o Fundo Suti Sáscara, só de finaliza a obra refere. Enquanto Lihússio intervenção, administrador posto Açabe, Município Hermera, Sr. Constâncio da Silva, Hamuto, com a autoridade local, Sira Hatete, desenvolvimento saída de Itmaclau e a Município Hermera, parte da autoridade local, sempre foi apoio, lor e desenvolvimento neba oi. Além de né, Sr. Constâncio da Silva Hatete, minha parte agradece para sasgas no Sarane Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Congregação Açabe, Nebe Macari e a colaboração de Itmacla, que contribui para o desenvolvimento onde construí a Igreja Ida, Nebe Macari, com a qualidade de Itac. A primeira vez é a Município Hermera. A primeira vez é a Município Hermana Igreja Evangelica Assembleia de Deus, e a Município Hermana Igreja, com a autoridade local, Sira Hatete, minha parte agradece até as Bahia Ascas, e minha contribuição para o desenvolvimento Sira e o Timor-Leste, Nebe Macari, com a qualidade de Itac. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ida Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ida Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ida Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ida Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ida Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ihekoto. Ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ihekoto. ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá, que se chama Ihekoto. ou seja, sempre vamos ao comunidade de Siraudi lá.